Essa foto mostra o Tenente Júnior França dos Bombeiros de Goiás entre os integrantes da missão de combate ao incêndio no Canadá. Ao todo, 104 especialistas brasileiros foram enviados pelo Ministério das Relações Exteriores para ajudar no combate às chamas. A gente ficou uma semana em Brasília como preparação e se deslocou no dia 21 de julho para o Canadá e por lá a gente permaneceu em torno de um mês realizando essas ações de combate em dois ciclos distintos, em dois ciclos de 14 dias com intervalo de dois dias de descanso entre eles. O Canadá vive uma temporada de recorde de incêndios florestais. Mais de 14 milhões de hectares já foram queimados, o dobro da área destruída em 1989. Cerca de 140 mil quilômetros quadrados de terra já foram destruídos somente esse ano, quase o tamanho do estado do Amapá. Por causa dos incêndios no Canadá, milhares de pessoas foram obrigadas a sair de casa. Nesse vídeo, o tenente Júnior França, que passou cerca de 30 dias no país, relata a situação que encontrou por lá. A aeronave está tendo que esfriar essa área para evitar que novos focos continuem pulando pela de cá. O tenente Júnior França foi o único bombeiro militar do estado de Goiás a participar dessa missão. De lá, do Canadá, ele traz uma grande experiência, que pode ser inclusive usada agora, nesse período de muito calor e tempo seco. Durante essa experiência, a gente pôde colher muitas informações com relação ao planejamento das operações, a parte logística também, procedimentos de segurança, técnicas de combate. A gente sabe que a realidade lá é um pouco diferente, o nosso tipo de vegetação, mas é claro que dá para se reunir com nossos especialistas aqui e alguns procedimentos a gente pode adotar aqui dentro do estado para melhorar a questão de segurança, de logística, infraestrutura e apoio às guarnições que estão em campo. Júnior França é especialista em combate a incêndios florestais. Ele conta que a maior dificuldade no combate ao fogo no Canadá foi o tipo de vegetação, que é bem diferente da encontrada aqui no Brasil. São florestas de coníferas extensas, praticamente o país todo é abarcado por essas florestas. E a forma que o fogo se desenvolve lá é bem diferente daqui. Lá, basicamente, a gente tem fogos de copa, quando ele se inicia, quando ele está na fase mais intensa, e quando ele desce a superfície ele não permanece muito tempo, fica mais incêndio subterrâneo, que é um incêndio muito mais difícil de ser combatido e leva muito mais tempo, demanda muito mais recursos para ser combatido. Além dos bombeiros do Brasil, a missão também contou com a participação de combatentes de outros países. Para o comando dos bombeiros de Goiás, a ida do tenente Júnior França para o Canadá representa mais experiência e conhecimento. Os bombeiros militares que participam dessas operações, desses cursos, eles trazem novas técnicas, novos conhecimentos, que vão ser multiplicados para a nossa tropa e a gente, no final, resulta em mais qualidade no atendimento de corpos de bombeiros para a sociedade. Mesmo com todo o aprendizado que os bombeiros de Goiás adquirem todos os dias em diversas ocorrências, o mais importante para os bombeiros é que tenhamos uma sociedade consciente e que faça a sua parte evitando colocar fogo em qualquer lugar, principalmente na vegetação. Provocar incêndios é crime, é questão de polícia, então a gente precisa alertar a população para que não faça isso, porque você vai estar trazendo prejuízos para a fauna, para a flora, para a população, a respiração, problemas respiratórios e aumentando os riscos. Nós temos incêndios em vegetação que estão se propagando para áreas residenciais, tamanha a velocidade de propagação em virtude da questão climática e das altas temperaturas. Então a gente precisa alertar a população para que mantenha-se atenta e que previne que não provoque queimadas.